Selênio, para que serve? O selênio é um micronutriente essencial para o organismo e desempenha diversas funções. Ele também é um mineral encontrado nos solos e absorvido pelas plantas. Dentre suas principais funções no corpo humano, destacamos auxilia no funcionamento ideal do processo metabólico, reforça a saúde reprodutiva masculina, reforça o sistema imunológico, reduz os níveis de estresse e é um potencial antioxidante. Visando colher todos esses benefícios, é importante procurar respeitar a dose diária recomendada do micronutriente, o que pode variar de pessoa para pessoa. A Anvisa sugere um limite máximo diário de 319,75 microgramas por dia. A Anvisa também define um limite mínimo em suplementos alimentares, que é de 8,5 microgramas de selênio por dose. Lembrando que é super válido fazer acompanhamento com um médico ou nutricionista para avaliação do seu caso em específico, ok? Alimentos ricos em selênio. Veja a nossa lista. Queijo, semente de girassol, ovos orgânicos, feijão, pão integral, aveia, atum e castanhas do Pará, que é a fonte mais famosa de selênio, popularmente recomenda-se consumir 2 unidades por dia, para obter em média 200 microgramas de selênio. A deficiência de selênio pode deixar o organismo pré-disposto para o desenvolvimento de algumas doenças, devido a falhas no sistema imunológico. Pessoas com essa deficiência devem combater essa condição através da adoção de uma dieta alimentar equilibrada e saudável. É necessário ressaltar que exagerar na dose diária de consumo do selênio também pode gerar complicações, viu? O consumo exagerado pode provocar dores de estômago, enjôo, dores de cabeça e até diarreia. O exame de selênio serve para estimar a quantidade do micronutriente no organismo, de forma a direcionar condutas clínicas e dietéticas para regular a deficiência ou excesso nutricional. Super interessante, né? Para acompanhar mais vídeos esclarecedores como esse, deixe seu like e seja assinante do nosso canal. Zona Serialista Online. Um clique saudável e econômico.